Beleza, olha aí ó Vai plantar? Plantou, legal, legal Ué Ué Que? Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Eu vou embora Aí né Jogo muito cedo eu acho Queria tanto essa skin Mas é muito cara Não sei se é confiável Se a entrega é rápida Vai que eu compro e os caras ficam me enrolando Fora o pagamento Vai dar uma baixa na minha conta Se pelo menos desse pra parcelar Será que... Ih, mas que papinho, hein A Nesha Store tem mais de 400 mil transações bem sucedidas E skins muito mais baratas que o mercado Entrega automática instantânea Através de trade bots E as melhores condições de pagamento Dá até pra parcelar em 12 vezes Vai sem medo Pouquíssima vida Olha a vida do Azir 25 A vida do Liás 12 Taxado, taxado O Lucas matou o Azir Mataram Mataram o Liás 2x4 2x4 Olha o Zelão 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 do céu Zelão Mata ele, Zelão Mata ele, Zelão Mata ele, Zelão Meu Deus, Zelão Mi BR embrasado Tudo nosso Tudo nosso Que momento Que momento Vambora Boa, Zelão Boa Pegou a info, Zelão Pegou a info 4x3 Ai Opa Beleza Calma, Steel Que flash é essa, camarada? Que humilhado Que bela flash 1x1 1x1 O cara tá pegando Porra Vai saber, né? É um robô O robô Corner Preparado Para Clutches Uma máquina Programada Para Clutches Ele não erra Ele não falha Nunca errou Obsoleto Obsoleto Cara Obsoleto Cara Inacreditável Nossa Cara É só o Caiox Noclutch Contra Coringa Turzin E Cid Cidoso Nada mais Nada menos Que o pai Da internet Brasileira Cara Nunca tinha visto isso Velho Tá aí O CS É um jogo Que você Por mais que você Já viu tudo Sempre tem o que ver Não é, cara? É Simple E Olha o Hunter Bem posicionado Eles não clicam na bomba Pocão Eles não clicam na bomba Pocão Olá Eles não clicam na bomba Toma Marreco Que isso Nico Que merda Nico Eu gostaria Além disso Aí O Ale Ele é muito sordo Nossa Que Tarique Do céu Meu amigo Velho Pra quem viu O Bolt No iMap Esses dias Pelo amor De Deus Velho Você viu isso Fluir Não Você viu isso Voltou um round 5x2 5x3 Que isso Snap Você tá louco Que isso Mano Ele tá no meio Da fumaça Dando pra carta Velho No inimigo Imaginário O Fallen Brasileiro Hein Michel Como você vai se sentir Sim Aquele Major PGL Raiz 2017 Sim Manda atrás De merda Bug rolando Denúncia Mano Olha aí Esse tipo de cena Meu Deus Meu Deus Olha aí Olha 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 aí Que isso Mano Matou o primeiro Ele tem aí O kit Ele não tem Tanto tempo Também Ele tem que vir Ué 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 Ganhou Ganhou Ele ganhou Ganhou Hoje tem clutch Do Lincoln Lau Que isso Velho Você quer fazer um upgrade Na sua jogatina Com mais FPS E menos input lag Chama o Bravo Boost O melhor entre os melhores Stattrack 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 Bison Em campo Caralho Mano Ele tá vendo Se tem alguém ali Ele tá vendo Se tinha algum CT Ali Ele não Ele não conhece O mapa Velho Ele não Olha a granada Voltou nele Velho O Matheus Ele Ó Ele invocou O poder máximo Mano Ele invocou Ó É o poder máximo Velho Ó Cara Não tem como segurar Não tem Não tem Não tem Ó Não tem como segurar Ele tá encapetado Já achou mais um Ele vem Mais um embora 3K O Brasil Tá com ele Achou mais um Ele tá encapetado Corre Corre dele Ele invocou O poder máximo Velho Caiu também O do mal É o coach Ele tá ali Ó O time da Imperial Começa a acelerar O Fallen tá com a C4 São 30 segundos O coach é da B Nossa Ele Meu Deus É a segunda Nossa senhora Aqui é terceiro mapa Caramba Tem um cara atirando ele Ele não consegue nem Identificar da onde Que é o tiro Velho Isso é tudo Estratégia Olha O que o viadinho Tá fazendo Velho O que o viadinho Tá fazendo O que você Tá fazendo Viadinho É sério É sério É sério Code 0 style 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 Tá acabou as balas Code 0 style Code 0 style Code 0 style Code 0 Tá agora ele tá com 7 de vida Aí calma Ele vai tentar Code 0 style Code 0 style Code 0 Morreu Tá dormindo Iran Pari que do céu É muito grande É muito grande Vendo o tarique Velho É muito grande Ele vai ter uma dessa Que é a gente Da primeira pedra A gente pode jogar As pernas no chat Eu me perdi de mim mesmo Outra vez Já nem sei se volta Dessa vez Vou escrever de novo Até as seis Pra ver se esqueço De vocês Sentadores ficando maior E as tracks ficando melhor Tentando não achar Que tô só Tentando não Tentando não O que é que eu